Música Já chorou tanto a noite passada Fez tantos planos que agora são nada Tantas promessas já foram quebradas Tudo acabado por uma palavra Deixa aí, se contar é porque era seu Mas se não, nunca te pertenceu Sempre olha a hora do adeus Mas a hora passa a noite Deixa aí, se contar é porque era seu Mas se não, nunca te pertenceu Sempre olha a hora do adeus Mas amanhã passa e o sol vai nascer Mas amanhã passa e o sol vai nascer Mas amanhã passa e o sol vai nascer Música